Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e tá complicado o negócio né, ficadinho, estamos conseguindo evoluir muito na tela, eu não consegui pegar mais um colono, tá bem difícil, deixa eu ver como é que tá aqui, até que ela tá contente, mas ela tá com dor, deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui ó, tá tratando do que? Tá tratando do parasitas musculares né, quem falou que demorava muito para assarar então, deixa eu ver, tem comida para colher ali né, é isso, mande múfalo, deixa eu dar uma acertada aqui, cultivo, falaram para colocar o cultivo em prioridade alta, para ela cuidar das plantas rápido, e vamos colocar a cozinha aqui na prioridade 2, transporte 3, vamos lá, vamos pôr ela para colher, Ok, é isso que eu tô fazendo aqui, já nem lembro mais, faz um tempão que eu gravei os 4 episódios seguidos, mesa do escultor, era isso mesmo que era para eu fazer, não era mesa do escultor, eu acho que era mesa do canteiro né, mesa de canteiro, é essa aqui que era para fazer, tá, ela tá colhendo, beleza, valeu pela dica aí quem deixou, realmente eu deixei a plantação aqui parada né, deixa eu colocar aqui ordem, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, fiz um pouquinho mais devagar, porque eu já quase perdi a colônia umas 4 vezes já por velocidade alta né, falaram para eu fazer também a ferradura né, diversão, que o bônus é maior, vou fazer a ferradura aqui, opa, chegou um colono, até que enfim, beleza, nossa, até que enfim, não acredito, 4 episódios com um colono só, eu já não aguentava mais, beleza, vamos lá, vai ser a mesma coisa, mesmo esquema, a facção vai ser estratégia, eita, estratégia, e o nome da colônia vai ser em choque, e, ok, até salvou o jogo, vamos ver o que ela tem de bom aqui, caráter, hum, ela é artista intelectual, socializar, muito bom, muito bom, e ela é uma boa médica também, e também é boa em plantar, dorme rápido, e odeia homens, tá bom, a rua é mulher, e ela é ágil, chance de esquiva corpo a corpo, mais 15%, gostei, gostei da Rennie, vamos acertar os trabalhos dela aqui, olha só o tanto de algodão que eu tenho, vamos acertar os trabalhos dela aqui, medicina no máximo, deixa eu ver o que mais, ela também, o motivo dela pode deixar no 1, forte dela, deixa assim mesmo, arte, vamos deixar em 1 também, pesquisa em 1, a vigilância dela, em 1, forte, vamos pôr 2, e o restante, beleza, agora vai começar a dividir melhor as tarefas, porque tava embaçadíssimo, eu acho que eu vou aumentar mais essa, a horta aqui, tá muito pequena, vou trazer ela pelo menos até essa parte aqui dos prisioneiros aqui, para eu poder acessar mais fácil, beleza, e vamos mudar uma arma para ela, atirar 2, tá, faz aí o que você tem que fazer, ver, mas ali alguém atrás dela, né, é, sempre vem, ok, peraí, deixa eu primeiro acertar, olha, ela tá atrás aqui, mano, sai daí, ah, lembrei, eu aprendi lá como é que faz o negócio da, nossa, eu coloquei ela para, ela é isso, ela é dorminhoca rápida, né, ela pode trabalhar um pouco mais aqui, assim por enquanto, eu aprendi lá a parte da, da restrição de área, aqui área 1, aí eu já coloquei ali, aqui, deixa eu gerenciar aqui, as áreas, renomear, colocar aqui perigo, ok, e aqui eu coloco as duas agora em perigo, e aí elas vão para, opa, faltou só tirar ela aqui do, aí, é fora, maluco, é, pega essa espingarda, isso, vem para, vem para cá, arroba, pega a metralhadora, beleza, agora pode, pode voltar ao normal, apagar o fogo, ah, não, pera aí, tem que tirar da área de restrição, aí, beleza, corta isso aqui, ótimo, vou aumentar essa área aqui, ordens, e mais plantação, aí, eu tenho medicina agora, uma das duas é boa para lidar com animais, a ro tem cinco, ela tem sete, vou tentar pegar esse bichinho, domesticar esse bicho aqui, eu quero o líquido dele para, para fazer combustível, risco de colapso, é a ro, deixa eu ver, ela está com dor ainda, tá, agora eu vou ter roupa, dá para fazer umas roupinhas da hora, vamos priorizar o transporte desse bicho aqui, aí, foi de bola, claro, para eu tirar, essas coisas daqui, né, é, prateleira, o que mais, isso aqui, é para ficar só a cabeceira, mesa, cadeira, coisas innecessárias, dentro do quarto, vou tirar tudo, estou seguindo as dicas, banco aqui, vocês acham que eu não estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção, é, domesticação, a Reni, colocar um nome na Reni, né, comendo o meu milho, não, é de trabalho, cozinhar, arroz é melhor em cozinhar, então, vamos colocar arroz para cozinhar, aí, grande a fogueira, vamos começar a aumentar o espaço, cadê ela, falhou, beleza, vai dormir, ela não, ela dormiu, olha a carrafa, só que preciso mudar a cama dela de lugar, mudar a cama dela de lugar, porque senão ela vai passar ali dentro ali, vai atrapalhar o sono dela, quanto eu tenho de madeira, aumentar um pouco mais isso aqui, construir aqui, construir não, colocar uma porta, aumentar isso aqui, fazer, 9, como é que está o tamanho aqui? 11, fazer 11 também, por 11, beleza, nossa roupa está muito estressada, para acabar, ela acaba colapsando, ela está doente, porque ela está com, com o meu comida crua, está com dor ainda, eu acho que agora vai melhorar um pouco, essa dor dela, por causa da medicina, e agora eu tenho a medicina, vamos acelerar para ver, estou lá pisando, mas para de comer comida crua, aí se diverte um pouquinho, isso, aumenta esse humor aí, de bola, faz comida, come, muito bom, aí, beleza, aí, conseguiu domesticar, show de bola, treino, vai dando comida para ele aí, e deu errado, deu errado a domesticação, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que definir, é uma área, gerar uma nova área, renomear, animais, ok, essa nova área, dos animais, vou colocar aqui perto dos túmulos, tem que ver aqui, gerenciar, expandir área, animais, vou colocar aqui assim, essa área aqui, eu vou expandir um telhadinho aqui, e vou colocar um local para animal dormir, se a gente vai fazendo alguma coisa errada, depois vocês coloquem aí nos comentários, tá, vou colocar aqui uns 4, é, agora eu tenho 2 pessoas, quantas comidas eu estou fazendo, vou fazer até ter 10 comidas agora, está deteriorando minha medicina aqui, já está em, não pode priorizar o transporte, por quê? Ah, ela não transporta, espera aí, ela não transporta, guarda a medicina, arroz, por quê que a Reni não está fazendo as coisas, cadê a construção dela, construir, tem que caçar, só cozinhar aqui não, arte, fabricação, você faz essas coisas, você faz mal minerar, ó, cozinhar também é ruim, beleza, agora vai, ah, faltou passar o animal para a área que eu criei, animais, treinar, tudo isso aqui, e usar medicina se for necessário nele, e agora ele vai para lá, colapso extremo, até quando ela cozinha, ela melhora, ela vai acabar colapsando, essa medicina aí, vai para a doente, quando ela estiver doente, ah tá, mas não é, não é aqui, como é que está a beleza desse quarto, fica um pouco sujo, peraí que essa aqui, ela pode ser médica, isso, boa, trata com a medicina aí, tá funcionando, tá funcionando, autoatendimento liberado, treina esse bicho aí, minha filha, aí, acertou uma, é isso que ela está fabricando, é isso que ela está fabricando, é este bal, verdade, a Rô gosta de cortar, então vamos cortar aqui, ela ganha um pouco de, paixão pelo trabalho, ela realmente gosta de, corpo a corpo, faz mais madeira, vai cortar árvores, e ela vai colapsar, ela está dormindo um pouco, e mais um, versão mais três aqui, e três aqui, isso melhora um pouco, aí, já é muito privado de diversão ainda, para ajudar, vamos comer comida? é muito capivara para caçar, é muito capivara para caçar, olha esse bicho aí, ela não foi lá fora não, próxima ali de ferradura, sujo aqui dentro, aí, se diverte um pouco, já vou precisar de resgate, saiu, nossa, ela pisou na armadilha, caramba, ela já estava doente, com a comida, com a comida, com a comida, Olha, já está saindo combustível já. Ela não transporta, né? A Rini. Vai me dar uma infecção. Colapso grave. Ela não acende a fogueira. Pelo menos ela foi tratada. Aqui ninguém parou de chover. Difícil manter o humor da rua. Ela prende rápido, mas não é fácil não. 60%. Beleza. Já ela levanta. Dificuldade. Doura aguda. Na escuridão. Hum. Preciso colocar uma. Dificuldade. Doura aguda. Cercaruga. Cercaruga. Dourou? Cercaruga maluca aí. Caramba. Acerta. Vamos lá. Ih, rapaz. Ficou tudo. Eita! Aê! Nossa, ela acertou, tirou! Eita, vagarosidade! Tava tudo ruim, a rua ainda vai e pisa na armadilha! Mata esse bicho! Aquela caetada! Só mais um tiro! Obrigado! A fome da rua! Alimentação! Tá muito pra ela levantar! Ih, a Rini tá vagando triste! Acho que a rua já vai levantar! Isso, pisa na armadilha você também! E agora a rota... Ixi Maria! Agora ela lascou! Ela tá com fome! Ela vai colapsar! Pelo menos ela tá tratada! E a Rini tem uma obstrução no coração! Ela pode morrer de ataque cardíaco a qualquer momento! Falta vir uma invasão agora! Pra dar aquele game over! Fome! Fome! Fome eu já sei! Fome! 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 Demorem também pra passar esse troço! Em... Vão ver quanto tempo falta... Não vê, né? Olha! Então o Rinne passou Vou pegar mais comida Ela está muito zoada Pelo menos a dor está baixando Passou? Passou! Homem! Boa! Estou de bola Eu posso usar essas coisas aqui para mim? O que está lá dentro? Só fica lá dentro só? Tem que alguém tirar Ah, quando eu entrar lá Há uma pausa para o personagem Ela tem que descansar? Ela tem que descansar Assim que o descanso dela chegar aqui Eu coloco ela para cozinhar umas comidas Pelo menos ela está em catarse Agora vai ajudar bastante Priorizar o reabastecimento Priorizar o cozimento Beleza! Como é que está o descanso dela? Mais uma refeição e depois vai dormir Aí! Boa! Vamos voltando para o jogo Construiu aqui Eu preciso de um lugar Como é que está aqui a comida? 79% 48 milho 26 Ainda bem que eu tinha aquelas medicina Puts! Fez a maior diferença Ou se curou completamente Ela descansar mais um pouquinho E... Ela levanta sozinha? Que hora que ela levanta? 10 da manhã Beleza! Vou trabalhar! Ordens Aqui Opa! Está rolando um crime Melhorar o local onde elas dormem Opa! Fazer mais quartos aqui Uma cama aqui Cama aqui E aí lá dentro Que eu preciso de uma Mesa de canto Tem mais o que falar mesmo? Aqui uma tocha O vaso Uma tocha Show! Tá! Tá melhorando! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Acabou que não está se divertindo, né? Essas comidas tem Tem uma É ruim que a outra não transporta, né? Se ela transportasse Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar arroz Para transportar E... Para cozinhar no 2 E aí ela pega primeiro os itens e traz para cá antes de começar a cozinhar Ok Preciso fazer agora Preciso fazer agora A parte da Refrigeração Refrigeração E a Chilinha morreu E agora para pegar aquela arma ali Do risco da Roe pisar de novo, né? Ahn... Tá acontecendo que a Roe não tá... Tá se divertindo Por que a Roe não se diverte? Eu tenho horário da diversão Então... Aí... Relaxando Preciso fazer isso Porque senão ela vai... Colapsar de novo Tem que aproveitar essa catarse dela Segura mais de 17 horas só Aí... Foi na ferradura Agora aqui é o quarto da Roe... Da Roe não... Da Roe não... Da... Da Roe não... Pronto Esse quarto aqui fica reserva Pressão menos 1 É... Falou para eu tirar as coisas que... Não fazia diferença Mas... Porra... O quarto não tá com menos 1 por tá sujo Muito confortável Interior espaçoso Toneladas de diversão Eu... Aí boa... Boa 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 Agora começou o jogo hein Começou o jogo... E acabou o episódio No próximo episódio A gente continua daqui Agora as coisas estão melhorando Tô começando a entender mais ou menos como é que funciona aqui a... A parte das prioridades Um pouco... Um pouco... Um pouco mais complicado Mas... A impressão do quarto aqui era bem melhor que isso né O quarto ficou feio agora E não é por causa da sujeira Tá... Tá... Já tem o combustível Ah... Tô fazendo os quartos ali... Ok... Então a gente continua daqui no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau